A melhor vaquejada da região está chegando. Quarta grande vaquejada de Arueiras, Parque Aras Credit Data. De vinte e nove de setembro a primeiro de outubro. Com mais de quarenta e cinco mil em prêmios. Uma mega estrutura e uma boiada toda moral. Sábado dia trinta, Mastros com Leite. Peruano e Cavaleiros do Polo. Você chora uma semana e beber mais de um beijo. Coco seco e forró do esculacho. Domingo dia primeiro, Banda Encantos. Gilbala, Janine, Dido Cruz. Você não pode ficar de fora. Parque Aras Credit Data.